E aí galera que é o Vinicius, estamos aqui com mais um vídeo e hoje pessoal estamos de volta aqui com a nossa série Em Busca da Casa Automática E hoje galera no episódio número 97, como vocês devem estar vendo pelo título aí, a gente tá na nova versão do Minecraft, a versão 1.9 Pois é galera, não aguentei a ansiedade, já baixei logo a primeira versão de teste que saiu né, a primeira snapshot aí E não se preocupem porque eu fiz o backup do mapa, eu tenho muito medo de jogar nessas snapshots e acabar bugando o mapa aqui Então eu fiz um backup, e caso você queira jogar também, é muito fácil cara, é só você ir ali no menu, ali no launcher Clicar ali em Edit Profile, depois você vai ali e habilita as snapshots né, depois você clica ali em Sim, Yes né E depois você vai e seleciona a snapshot que você quer usar, por exemplo eu tô usando aqui a 15W31B Só que essas snapshots saem bastante delas, então pode ter uma snapshot mais avançada aí né, mais nova Então é só você escolher a mais nova, e depois começar a jogar E cara, eu tô muito animado com isso, porque essa versão é uma das versões mais esperadas cara Ela é uma versão de combate né, muitas coisas de combate E também tem o novo Fortaleza lá no The Edge, cara que tá muito fera, eu tô doido pra ir lá ver Mas, vamos ali pro Nether ali, que eu quero encontrar um cara ali que tá me esperando Cadê o cara que tava me esperando aqui? Ué velho, o cara desapareceu Ah, tá falando, e aí mano? E aí Vinicinhos, mano, hoje eu tô feliz cara O que que foi, Forever? Pô velho, olha a maravilha, eu agora posso ser canhoto feliz cara Olha meu bracinho, olha que delícia Que legal mano, calma aí, Forever, bota a espada aí Cara, olha que maravilha Vinicinhos O cara é canhoto mano Ué velho, que da hora quando você joga uma espada pra mão Tipo quando aqueles caras fazem aqueles truques, tá ligado? Joga uma espada na outra, na outra e... É, vai trocando, se liga Ô Vinicinhos, tome aqui na beiradinha aqui pra eu te mostrar Eu quero te mostrar a técnica do cara, amigo Eu consigo usar o arco e flecha só com uma mão Olha isso aqui Que técnica Parece que eu tô segurando uma metralhadora Ô Forever, não sei se você reparou Olha ali, tem uma animação ali agora no arco, ali na hotbar, ali ó Olha lá Ah, tô vendo, mostra Cara, Vinicinhos, a melhor coisa do mundo é ter um updatezinho, né cara? E galera, esse é o update do combate Porque agora a gente pode usar duas mãos Igual o Forever tá fazendo aí, ó A gente pode tipo, colocar aqui Já já vou explicar pra vocês que loucura que é essa aqui no inventário Já já, a gente pode colocar aqui Já fica ali na mão um lado E do outro lado fica o arco, né? Joga o arco e ainda pode minerar ao mesmo tempo, sei lá E você pode também trocar Apertando o F você troca, olha Aí dá pra usar bastante coisa, galera Por exemplo, uma das coisas que Pra pessoal que gosta de minerar É bom colocar ali, né Forever E ir minerando E já ir colocando a tocha e minerando ao mesmo tempo, né galera? Você vai minerando e coloca nas tochas É mesmo o que eu tô fazendo aqui, ó Vinicinho Com a espada, tá ligado? Aí você vai minerando E se aparecer um creep Você já puxa a espada e defende Dá pra fazer uma infinidade Mano, é uma maravilha A gente vai descobrir Uma coisa que deveria ter, Forever É essa tocha da mão ficar iluminando, né velho? Já pensou? Isso aí deveria Tem mod que faz Cara, eu acho que a Mojinha devia aproveitar as ideias dos mods mais, né mano? Aproveitar que essa mão aí já adiciona também Mas é porque a gente tá na primeira snapshot, né? Pode ser que aconteça Por exemplo, ali tem um formato de um escudo, né Forever? E ainda não tem escudos, galera Então, isso aí com certeza vai ter um escudo aí também Que você vai poder usar Por isso mesmo já vem o nome, né? Do combate, né? Ô Vinicius, mas mostra logo essa parada que tá no teu inventário Cara, sempre que eles atualizam E um item que antes não tinha uso Para de ter uso Ele pega e buga, né cara? Ele fica todo bugadão Então, as garrafas de água de antigamente Agora eu tô assim, velho Engraçado que olha como é que ela fica na mão do Foré, meu mano Ô Vinicius, me dá mais uma dessa Me dá mais uma dessa Eu vou colocar nas duas mãos, tá ligado? Coloca nas duas aí, vai lá Cara, é muito bizarro, tampa a visão inteira, tá ligado? Deixa eu colocar esse outro ali em cima Vou lá Caraca, mano Muito engraçado Parece o Ludo do Foré Agora virou um potezinho normal, Foré, velho Isso daí era a garrafa de água, galera Porque eles adicionaram agora a garrafa de água nova, né, Vinicius? Um bagulho bom, mano É que agora a gente pode usar enderpearl em uma mão Picareta na outra Aí já no combate, ó Teleporta ali atrás de você Já bate Olha, velho E bate, tá ligado? Muito bom, velho Aí a gente conta mais rápida também, né, velho? E olha isso, Foré, velho Eu tenho duas espadas Aí eu posso Afiar Só uma, tá ligado? Olha lá Ô, louco Caraca, você cruza as duas, tá ligado? Venha Venha Caraca, me mostra Vai, mostra aí Muita hora isso aqui, mano Ó, afiando, ó, afiando Ah, galera E tem como também você mudar aqui Deixa eu tirar essa visão aqui E tem como você mudar aqui agora Na customização da skin Você pode mudar a sua mão aqui Pra mão esquerda, ó Então, pro pessoal que joga aí Com o mouse do lado esquerdo Que eu acho que é bem difícil ter Mas tem gente que joga às vezes, né Usa a mão esquerda pra controlar o mouse Isso aqui, cara Vai ajudar Porque isso aqui já tem a noção, né Olha que loucura Gente que joga às vezes Tipo, ah, hoje eu tô afim de jogar com o mouse Na mão esquerda Deu uma louca Então, velho, sim Cara, vamos ao ponto, mano Você me deu uma roupa de diamante Me deu uma espadinha Um arco infinit O que você tá planejando pra mim hoje, cara? Cara, nós vamos lá Tentar encontrar aquela fortaleza do The End Que eu não sei o nome certo, velho Não sei se é fortaleza Se é Dungeon Eu acho que tá mais pro Dungeon, né Forever Eles adicionaram uma parada nova lá agora, né Cara, eu tô todo perdido aqui no Minecraft, mano Deixa eu tirar isso, velho Na moral Cara, pelas texturas aqui Parece que o baú mudou também, né Forever Parece que dá pra ver mais o baú na mão Então, coloca aí sim Coloca aí na sua mão Só pra tu ver, velho Olha uma parada da hora, galera Quando você tá com esse mapa Nas duas mãos O mapa fica grandão Agora, quando você joga ali no cantinho O mapa fica na mão E você pode, tipo, explorando Vendo o mapa, cara Tá muito legal isso, Forever Isso é da hora mesmo Dropa aí pro ver, cara Você tá vendo aí? Só pra tu ver? Olha, coloca aí Cara, é um bagulho que eu gostei Que agora eu posso segurar Meu suco de laranja em uma mão E a espada em outra, tá ligado? Nunca mais eu vou ser feio Você conseguiu colocar água no pote de novo? Me dá o pote aí Cara, o pote ali é muito da hora Eu botei água aqui de novo Mas tá água normal aí agora É um pote normal, né Só que parece que tem alguma modificação Porque agora a gente dá pra acrescentar pólvora nele, né Forever Caraca, Vinicinho, na boa Essa do mapa foi a melhor de todas Foi boa, não foi, velho? Fala sério Caraca, eu acho que eu vou jogar sempre com o mapinha ali na esquerda, velho Ô, Vinicinho, vamos embora pro dandy, velho Vamos embora pro dandy, velho Eu tô muito ansioso, velho Eu tô com pressa, velho Nossa, velho, buguei aqui Caraca Tá bugando os carrinhos, cara Tô falando que essa versão é louca, mano Cara, na boa mesmo Essa do mapa é a mais da hora, velho Essa aí, já pensou um cara criar um mapinha da hora Pra você ir seguindo Nossa, muito fera, velho E mais uma vez o nosso último EP Bateu os 75 mil gosteis E galera, muito obrigado pela força E pelo carinho que vocês têm com essa série E eu fico muito feliz com isso De coração, muito obrigado, cara Mano, muito bom, velho Agora segura a cenoura na mão Eu nem sei o que eu quero segurar, tá ligado? Porque assim, se eu segurar a cenoura Eu não consigo comer Bota a cenoura nas duas mãos é melhor, Florego Aí, galera, vamos fazer o seguinte aqui Vamos entrar, cara E pode ser que a gente tenha uma surpresa lá, né, Florego Então, vamos lá, mano Um, dois, três e... O Diga Bono, ele tava trabalhando na batalha com o Ender Dragon Caramba, mano Será que vai ter outro novo aqui? Cadê? Vem, eu já tô com o arco na mão Ô, Vinícius, bota a espada em um arco na outra, tá ligado? Você vê que você pode defender, né? Deixa essa parada quieta, mano Eu vou ficar aqui só com o normal primeiro Eu não tô adaptado ainda, entendeu? Ah, velho, eu tô viajando Ô, Vinícius, não tem Ender Dragon nenhum aqui, cara Não tem nenhum Ender Dragon E já, tipo, já era... Poderia acontecer isso, galera E se acontecer isso, mano Nesse snapshot que a gente tá É muito simples, Florego Você pode invocá-lo aqui É só você fazer uma carinha de um Creepy aqui no chão, mano Que trem louco, né? Eu acho que futuramente, na versão oficial A gente vai ter alguma coisa que a gente vai craftar E vai colocar aqui e já vai aparecer, né? Não, 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 não Tá bom, velho Se tu spawnar um Ender Dragon aqui Ele vai quebrar a tua parada lá, mano Não tem problema, mano Eu já fiz o... O backup, né? Ah, então bora, né? Olha essa parada Eu nem sei fazer uma carinha do Creepy, né? Vem, eu também não, calma aí Ih, tá fazendo tudo errado O outro sabia, mano? Eu é, ia foda Ô, Vinícius Parece que se a gente matar esse Ender Dragon aqui Vai aparecer um portal, né, mano? E a gente vai pra outra dimensão Cara, deixa eu ver aqui Eu acho que é assim Esse Creepy tá muito feio Será que dá certo esse Creepy, mano? Não Eu só acho que não Não apareceu Ender Dragon, não, menino Segundo, então, tá meio deformado, cara É... Olha lá, eu dou nada Eu tinha feito certo Só que eu acho que tava bugado Meu Deus do céu Caramba, olha Já apareceu o negócio Ah, não Aqui não tem nada, ó Então eu acho que a gente tem que matar ele pra aparecer, entendeu? Não tem nada Deixa eu ver Eu acho que ia ter o bagulho ali pra gente voltar pra casa Deixa eu ver se tem esse aqui Ah, não Aqui também não, cara A gente tem que matar ele agora Aí também não? Também não Caraca, será que vai spawnar no entorno? Nossa, isso é mó bom, né, mano? Porque aí dá pra escolher um lugarzinho pra spawnar isso aí Ô, Vinicius O bom é que a gente já destruiu os... Os cristais, né, velho? Vamos lá Já foram? Nossa, olha isso! Olha isso! Calma, meteu aqui, Vinicius Ele jogou o Fire Charge, né? É, mano, não sabia que dropava isso não, cara Caramba, mano Nossa, tá sem o sangue do boss aqui, velho Que sangue... Cara, cadê a barra de vida do boss? Tá apareceu... Apareceu não? Ferro Vamos ficar batendo nele aqui até o infinito, tá ligado? Vamos ter que descobrir a hora que vai matar esse bicho aí agora Mano, eu só sei que eu tô matando ele aqui com o meu GPS na mão Cara, eu só sei que eu não tô conseguindo acertar uma flecha no cara, tá ligado? Espera, espera ele vir pra... Ai, 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 o que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ataca! Ai, caralho! É, deu um pirocóptero! Ataca, Vinicius! Que isso, mano? Calma, ele filmou a minha vida? Olha, ele tá com os pirofogos roxos! Caraca, mano! Ô, pirocóptero, cuidado, Vinicius! Isso aqui... Ah, é uma lava, tipo uma lava que ele tá saindo Que ele tá atacando aqui da hora! Velho, ficou preso aqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele tá com a minha! Calma, bota, 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 bota! Ele fez um pirocóptero ali, mano! Que loucura, velho! Então não vai embora não, rapaz! Tô achando que esse cara é imorrível, velho! Não é possível! Bom, Vinicius, a próxima vez que ele ficar preso ali A gente faz um beatbox pra ele poder dançar direito! É verdade, velho! Olha aí, vai de novo, vai de novo! Olha aí, do pirocóptero! Começa, comece o beatbox! Vai lá, Vinicius! Boa, foré, velho! Caramba, mano! Que legal! Eu tô com muito de XP, mano! Só quero saber quantos de XP que vai dar aqui! Deixa eu encostar aqui! Que isso, mano! Que bagulho louco, tá ligado? Outro ovo também, ô, Vinicius! Agora você vai ter dois, cara! Agora tem dois ovos, mano! Que isso! Maravilha, hein! Pô, deixa eu ver lá se voltou ao normal, aquele que você já tinha antes, tá ligado? É, eu vou lá ver também! Caraca, mano! Que bizarro! Agora tem três bagulho do Andy, né? Mas esse outro aí, não voltou esse aí, não, poxa! Só tem um aqui que dá pra voltar, forever! Calma aí! Eu tenho, eu vou quebrar esse negócio aí agora, velho! Que é a parangolé, né? É bom que aí você segura o ovo numa mão e a espada na outra, né? Só pra mostrar que você é matador, tá ligado? Já chega ameaçando os enibes! Beleza, mano! Vamos ver o negócio seguinte! Cara, que fofo, né, velho? Tipo, o ovo é mó boladão, mano! Pra catar ele é a barada maior dívida! Deixa eu ver o negócio aqui, velho! Eu tô com dois ovos aqui! Você tá esquisito! Segura isso na mão aí pra gente ver como é que fica! Coelho da Pásco! Tem como conseguir a cabeça do Ender Dragon, né, velho? Olha, mano, que legal! Aí você tem dois ovos e a cabeça do Ender Dragon! Eu tô louco com esse negócio do chão aqui, velho! Olha os dois aí, galera! Muito legal, mano! Deixa eu tirar eles daqui de novo! Cara, é! Deveria gerar em algum lugar aqui aquele bichinho, fora aí, velho! Olha aí, fora aí, velho! O quê? Olha aí, daquele lado! Ah, tem um N meia atrás! Fora aí, velho! Por que será que não tinha barra de sangue? Será que bugou no meu mapa aqui? É tipo isso? Cara, bugou pra mim também, então acho que é bug da Snap Shot mesmo, tá ligado? Então, galera, se eu quisesse invocar ele aqui de novo, era só fazer outra coarinha de Creeper! Eu não vi o XP, você pegou o XP, velho? Peguei, pô! Tô com dois levels de XP! Acho que ele não dropou nada, tá ligado? Mendigão, tá ligado? Cara, você tem bloco pra gente fazer um... ...mogulhinho até lá? Pô, agora uma parada boa, Vinicius, é que você pode segurar a picareta numa mão e o bloco de construção em outra! Daí você vai construindo, se você errar, quebra logo de uma vez, né? É mesmo! Boa! Tipo assim, ó! Você liga aqui, ó! Bota o bloco já pra poder subir a escadinha! Se eu errei, eu quebro! Ô, Vinicius, é só um bloquinho ali e tem que tacar a enderpeller? Nossa, Forever, olha que loucura esse bloco, mano! Calma aí! Cara, é legal que você olha ele de quina, né? Ele parece um... Ô, Forever, olha ali em cima! Quê? Ih, caralho! Que isso? Caraca, que que é isso, velho? Quando joga qualquer bloco pra lá, tá ligado? Nossa, eu vou jogar a cenoura dourada, velho! Caraca, velho! Tem um bico aí dentro, velho! Bora quebrar pra tirar o bico, mano! Vinicius, foi aí que a gente entra nessa parada agora? Ó, agora é só jogar uma... Meu Deus! Poxa, Vinicius, eu tô aqui em Defeu! Caraca, Vinicius, vem pra cá, mano! Caramba, mano! Vinicius, eu tô trazendo isso que eu tô falando, a gente tá agora fora da galáxia, velho! Cara, deixa eu ver qual é... Ó, a gente tá aqui em 3, 3, 4, 1088, tipo mil blocos de distância, tá ligado? Cuidado, cuidado, cuidado! Parece que os bichos aqui é mais bravos também, hein, fora... Cara, será que dá pra quebrar essa árvore aqui do bagulho, velho? Dá sim, mano! Vamos quebrar! Bola um pouco! Bola um pouco, mano! A quebra inteira, mano! Ô, Vinicius, maloqueiro, roubou tudo! Dropei, droppou aqui um xoros, tá ligado? O que que é xoros, mano? Cara, eu tinha dado que tem um item que droppa dela raramente, né? Tipo, é uma fruta dela especial, não sei... Aí, fora aí, velho, é quando você come, teletransporta, mano, olha! Você vê? Vou comer um aqui. Como aí? Não precisa estar com fome, não? Ô, louco, teletransportei! Caraca, velho, que da hora! Mano, vai dar pra fazer muita coisa com isso aqui, Vinicius! Cara, é... A gente tem que encontrar o fortress aqui, né, fora aí, velho? Só que é o seguinte, cara, deixa eu dar uma olhada nessas plantas aqui primeiro, velho. Porque eu li sobre elas e parece ser bem interessante. No caso, ela dropa essas frutinhas... Cara, não dava pra plantar essa parada de novo? Dá pra plantar, mas a gente tem que tirar aquelas flores lá, tá vendo? E ela, se você não tirar ela manualmente, o que que acontece? Ela quebra. Tá, eu vou quebrar uma flor aqui, vamos ver. Ah, deu, deu sim! Aí, droppa flor, né, no caso. Caraca, que... Shores, flowers, mano. Nossa, velho! E só dá pra plantar isso aqui no lugar do Dandy, será? Ah, certeza que deve ser... Dá pra plantar só nessa pedra, né? Eu acho que no lugar, tanto faz. Deve ser igual aquela... Eu queria testar, mas dá pra... Usar isso como decoração, e é um belo bloco. Mano, eu queria testar bone meal nisso aqui, né? Será que cresce? Será o processo? Não, mano, não é mesmo. A gente pode testar disso depois. Aí, Forever, vai arriscar fazer a travessia ali, mano. Cara, eu tava parando pra pensar nisso. Eles mudaram o comportamento da pérola do fim agora, né, velho? Será que ela chega lá? Vamos ver, mano. Eu joguei. Parece que ela tá menor agora e mais rápida, né, Forever? Cara, eu fiquei muito curioso com essa planta. Ô, Vinícius, sério mesmo? Você tá usando uma planta nova, que é a maior ancestral pra poder subir bloco? Eu não fiz isso aí, não, mano. Ah, não, a gente tinha usado ela pra subir assim, tá ligado? Olha lá, Forever, olha lá, Forever, o bico. Cadê, cadê, cadê? Caraca, velho! Que da hora, mano. Vixe, é uma nave voadora, Vinícius. É um barco, mano. Caraca, eu não sabia disso, não. Ó, o forte ali é do outro lado, meu Deus, mano. Nossa, velho, que louco, cara. Caralho, mano, olha aquele barquinho que da hora, Forever. Cara, a gente tem que ir no barco primeiro ou no forte? O que que você acha? Ah, mano, a gente vai pelo forte, porque como é que vai subir no barco também, mano? Ah, dá pra usar bloco, né, velho? Ah, ladrão, tá ligado? Vamos no forte aqui, mano. Toma cuidado, hein, cara, que eu tô ligado que tem um mob novo, né, disso aí. Meu Forever já começou já aqui, mano. Tira. Véio, parece que esse troço ali te arrastreia, né? Olha só, ele tá vindo até aqui. Olha que da hora. Olha aqui. Olha, ele tá tentando me pegar. Aí, Vinícius. Ai, meu Deus. Eu acho que dá pra explodir isso aí, mano. Nossa, velho. Ah, é, você dá. Vixe, Vinícius, me acertou. Tô flutando. Como é um gole? Tem um barulho de um gole aqui, velho. Olha só, mano. Tem um bastãozinho aqui na Kennedy Sport, né? Eu tô voando, Forever. Eu tô voando. Cara, sem férias fora ele não dá, né? Olha ele no canto direito, galera. Parece que mostra os encantamentos ali agora. O encantamento dá umas poções, olha. Nossa, mano. Ah, os efeitos que a gente tá, né? Isso. Ô, Vinícius, tem dois desse bichinho que costa essa parada ali, mano. Tem começo tem logo aqui, velho. O que a gente vai fazer? Oi? Ah, beleza. Parece que essa frutinha aqui é o seguinte, Forever. Se você estiver bem alto, porque essa levitação é o seguinte, ele não dá dano nenhum. O dano que ele dá é se você ficar bem alto e cair, entendeu? Aí você tem que ter com essa frutinha, é só você comer ela que você volta, entendeu? Pra baixo. Pode crer. Olha que bichinho legal, mano. Ele é muito legal esse bicho, velho. Olha isso, Forever. A animação dele a abrir a caixinha é muito top, né? Deixa eu matar isso, velho. Quando você bate nele, ele teleporta, Vinícius. É igual o Enderman, então, né? Ele teleportou ali pro outro lado, ó. Até agora eu não vi ele dropando nada não, Forever. Parece que por enquanto não tem nada não, velho. Deixa eu matar. Top, né? Eu acho que depois eles vão adicionar. Nossa, eles deviam adicionar o que eles poderiam adicionar, Forever? Fala aí. Mano, você já parou pra pensar se der pra levar esse bichinho lá pro Overworld? Aí você bota ele pra fazer um elevador. Tipo, ele te acerta essa pedra, aí você vai subindo. Botou logo uns quatro, né, velho? Vai fazer uma porrada de coisa, hein, velho? Cara, mano, é muitas possibilidades que dá pra fazer, velho. Cara, como é que faz essa pedra do End aqui, você sabe? Essa pedra aqui deve ser quatro daquelas outras normais, né? Pedra do fim normal. Esse bicho tá aqui em cima. Mano, eles já tão acertando pedra. Vixe, Vinícius, comecei a flutuar. Olha, galera, adicionaram também esse Endhold que ele ilumina, né? Tipo, uma pedra luminosa próprio desse lugar e dá pra gente pisar nele também, mano. Só que é o seguinte, velho. Esse lugar aqui, Forever, já que a gente tá com a armadura boa, vai batendo em mim mesmo aí que até me ajuda a subir, né, velho? Enquanto eu como uma cenourinha, eles já vão me levando e tal. Já vai curtindo a vista, né? Vinícius, tá meio tenso, velho. Por que são tantos que não dá pra você matar, né, velho? Olha, Forever, 10 diamantes, mano. Que isso, cara? 10 diamantes em um baú só. Vem cá, sobe aqui só pra você ver, velho. Cadê você? Você não tá aqui não, mano. É o mais alto de tudo, Forever. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, mano, aqui é o baúzinho, né? Caraca, você tá aqui. Tem armadura de diamante aqui, mano. Cara, e proteção contra fogo, proteção contra fogo. Cara, isso é muito bom, velho. Ah, Vinícius, eu acho que a melhor parte aqui é essa semente de beterraba, hein, velho. É mesmo, cara. Olha, galera, tem a beterraba também que dá pra fazer uma sopinha. Por enquanto, acho que só dá pra fazer uma sopinha, né, Forever? Só que, cara, pode ser que usa pra fazer alguma poção depois também, né? Estão deixando as paradas boas agora, né, velho? É, antigamente a gente só dava um lixo, né, tipo, na Stronghold normal do Overwatch não tem nada de bom. Mas agora tá vindo as paradas boas, né? Eu vou descer, por aí, velho. Cara, por onde será que tem mais coisa aqui nessa dungeon, velho? Ah, eu tô em outro lugar aqui, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa daquele outro lugar, velho. A parada é se locomover com o Enderpearl, velho. Senão os bichos te acertam essa pedra, tá ligado? É, ia ficar mó chato, né? Beleza. Aqui tem mais baús, galera. Olha, tem mais sete diamantes. Esse lugar é muito cheio, velho. Sete diamantes, mais peitorais, mais botas de diamante, mais barra de ferro. É muito rico esse lugar, velho. E dá pra... Cara, eu tô tudo rosto, ó. Pra saber o que vai ter naquele barco, hein, mano. Nossa, velho, deixa eu ver aqui. Será que vai ter um bagulho especial lá? Vamos lá naquele barquinho agora? Cara, pra mim eu tô doido pra ir lá, velho. Só tô esperando você, mano. Olha, eu já peguei Enderode aqui, ó. Fora aí, velho. Cadê você, velho? Cara, tá, eu tô meio que... Tô voando, né, velho? Tô voando, tá ligado? Tô flutuando. Aí, Fora, vamos ali. Vamos naquele lado ali, ó. Ali parece que é onde que dá pra ir. Olha lá, daqui dá pra ver o barquinho, ó. Uh, pode crer. Ô, Vinícius, vamos tentar chegar na plataforma de cima dessa aqui, ó. Toma um hit da paradinha, Andrés. Ah, não. Não, eu vou jogar Enderode lá, velho. Aí, beleza, beleza. Eu tô meio empolgado aqui. Aí, cheguei. Tô aqui, mano. Vem cá, joga Enderode também. Joga Enderode, o mira lá em cima. Aí. Não! Ixi, feio. Mano, o que será que... Ó, aqui tem um bagulho de poção, Vinícius. Calma aí, deixa eu subir aqui sem aproveitar que eu já tô subindo aqui. Tem poção de queda aqui? Não, meu Deus do céu. Cadê você? Eu tô subindo tudo aqui, velho. Ah, você já tá vendo o que que tem aí em cima? Eu tava curiosão, mano. O que é? Não, não é que eu quero, não, porra aí, velho. Olha os bichinhos aqui que eu tô pegando, tá ligado? Ah, que bico, mano. Cara, tem um bico, um grátis ali, mano. Bico, um grátis. Olha aqui, ó, poção de vida instantânea, tá ligado? Cara, na boa mesmo. Eu acho que agora esse maluco tá usando um pouquinho, mas gente boa, né, Vinícius? Calma aí. O peitoral. Meu velho, me acertou. Foi mal, mano. Olha aqui, armadura de diamante pra cavalo, mais coisa aqui, pá, não sei o quê. E tem esse beacon aqui que, cara, é muito bom, velho, ter um beacon desse, porque beacon é muito, muito difícil, velho. Tipo, quando eu vi que o beacon era roxo, eu achei que ele era roxo porque era um beacon diferente, eu já tava mó curioso, tá ligado? Tá, tipo, era tipo aquele beacon que sai lá de dentro, né, aquela luz que sai de dentro do... É, eu já tava mó querendo... É, aquela mente capitalista, tá ligado? Você não pode fazer um bagulho legal que você quer ter pra você, tá ligado? Aí, porra aí, velho. Olha esse aqui, velho. Esse é muito foda, velho. Olha isso. Bastãozinho, né? Isso aí é tipo tocha, só que... Caraca, ele sobe, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, e dá pra fazer uma mesa com isso aí, hein, Vinícius? E tipo, ele ilumina igual uma tocha normal. Só que uma coisa que eu pensei, sabe o quê, Forever? Parece ter poucos dele aqui, entendeu? E será que dá pra craftar isso? Sei, hein, cara. Deve dar, mas por enquanto, acho que ainda não tem, não, viu? Eu não vi nenhum. Mas eu acho que tem templos infinitos isso daí. Então, tem pouco, mas meio que você pode ter vários. Será que tem templos infinitos? Nossa, ô Vinícius, olha que da hora. Se tiver, nem precisa mais minerar, tá ligado? Por quê? É só ir buscar diamante nos tempos. Ah, pode crer, velho. Velho, agora você falou tudo. Aí, Forever, eu acho que só faltou um boss aqui em cima, hein, mano. Será que tem mais um boss por aqui? Será que eles podem adicionar? Sei lá. Cara, eles estavam trabalhando na ideia de ter como lutar com dois bosses ao mesmo tempo, né? Tipo, ter duas barras de vida. Sério, cara? No final, não tinha barra de vida nenhuma quando a gente tocou o Dead Dragon. Mas eles estavam trabalhando nessa ideia. Eu tô achando, cara, que eles vão lançar um boss, e que é um boss meio que gêmeo, você tá ligado? Aí você tem que bater em duas partes do mesmo bicho. Cuidado, Vinícius. Ah, beleza. Ô, Vinícius, será que tem um bilhão de templos desse aqui, cara? Infinito? Cadê? Vamos procurar aquele negócio de novo, vamos ver se a gente sai em outro lugar ou se a gente volta pra lá, né, no caso. É, se essas torres aí realmente forem infinitas, mano, e ter esse tanto de bico, eu acho que não vai ser não, mas se ter, cara, ficou muito esquisito, porque o bico é um dos trens mais difíceis de conseguir, e aí fica tão fácil assim, entendeu? Eu não gostaria não, tá ligado? É porque eu já comecei a fazer a farm de Wither, tá ligado? Ó, mano, se liga aqui, o bloco que eu tinha plantado começou a crescer, Vinícius. Ó, eu tinha plantado essa pedrinha. Ah, é mesmo, cara? Olha lá. Ela já começou a se espalhar. Já começou a se espalhar, mano. Olha lá, olha lá, de novo, você viu crescer o... Mano, eu acho que agora eu entendi, velho. Essa parada aqui é tipo uma minhoca, tá ligado? Ela vai crescendo, chega nos pontos em que ela entorta, tá ligado? Será, mano? Será que ela entorta? É, se ela for ficar igual às outras, é, né, mano? Ah, não. Ó, ela entortou, já entortou 3, tá ligado? Ó lá de novo, esse bagulho é rápido demais, velho. Cara, vamos entrar aqui agora nesse negócio aqui. De volta pro nosso lado? Pra ver se vai pra outro lugar ou se vai pra de volta lá pra casa, Forella. Eu vou ir na frente, mano. Vai lá. Ah, voltou aqui, voltou aqui pro The Engine normal, Forella. Ah, voltou pro The Engine normal? Pelo jeito é duas dimensões. No caso são dimensões, não. Isso aqui é tipo um portal que... Um atalho pra chegar naquele lugar, né? Mil blocos de distância, mano. Mil blocos pra longe, né, mano? Como é tão longe, Forella, eu acho que não vai atrapalhar a nossa farm de Enderman ali, tá ligado? Galera, tem muita coisa legal nessa atualização, só que aqui a gente tá um pouco limitado pra mostrar isso. Então o que eu tava pensando, galera? Vamos fazer uma loucura agora, hein, Forella? Vamos tirar nossas coisas aqui e colocar tudo nesses baús aqui. Ó, Forella, mas tu já banhou no Rio Negro, mano? Que papo é esse, velho? Chega aqui, chega aqui na beiradinha. Olha a atualização que teve, Forella, velho. Opa. Vem cá. Pula aí, velho. Pula aqui, só pra tu ver. Ai, meu Deus. Pô, caí, meu, velho. Ô, Forella, cara, eu resolvi fazer aqui nesse mundo reto, no criativo, que fica mais fácil pra explicar pro pessoal, né, Forella? Tô entendendo, você ainda arranjou uma forma boa da gente chegar aqui, hein? Eu não sabia que o bagulho doente mandava a gente pra cá, não, Vinícius. É, manda pra outro mundo, né, velho? Vamos começar aqui, galera, com esse esqueletinho aqui. É o esqueletinho irmão do Forella. Ô, Forella, esses dois são parecidos, mano. Fica de lado ali, fica de lado. Ô, Vinícius, pior que é mesmo, sabe por quê, velho? Eu alterei a minha skin, agora eu tô magrinho, cara. Tá igual o esqueleto, mano. Você botou o skin de mulher, Forella. Ah, Léo, velho. Forella botou o skin de mulher, galera. Eu sou o skin de mulher, cara, porque eu sou slim, mano. Ô, Forella, se liga, mano. O cara tá mó desanimadão com a vida agora, mano. Cara, antigamente o esqueleto ficava meio que segurando o arco, né? Agora ele fica mais relaxado. Cara, deixa eu ver uma parada aqui. Eu acho que agora... Ai, ai, ai. Ai, caraca, velho. Ele puxou. Caramba. Tem a animação dele tentando puxar a flecha. Pronto, ó. Troquei aqui, mano. Vamos ver ele me rastreando. Ó, aqui. Caramba, velho, né? Desviso? Vixe, é meio fulgado, mano. Sabe o que eu li, ô, Vinícius? Esses esqueletinhos agora, tem chance deles serem canhotos, tá ligado? Tem mesmo? Ah, pode nascer um, né? Com canhoto. Ô, Forella, vamos partir pra cá, mano. Tem bastante coisa. E, galera, aqui eu não separei tudo. A gente separou as coisas mais legais, né, Forella? Exatamente. E, cara, uma delas, olha, dá pra fazer agora estradinha, galera. Usando a pá, cara. Olha que legal, mano. Se fosse um bloco de grama mais baixo, né? Um layer mais baixo. E fica um pouquinho diferente, né, Forella? Meio cor de terra, né? É, só não. Tipo, quando ela tá aqui assim no mundo, ela fica muito bonitinha, cara. E pra quem é construtor mesmo vai achar muito legal. Mas ela de lado aqui é muito feio, cara. Quando eu quebro ela aqui, ela... Deixa eu colocar aqui no survival. Quando eu quebro ela, será que ela dropa alguma coisa? Ela dropa a terra normal, né, Forella? É, tem que... E só dá pra arar a grama, né, Vinícius? Não dá pra arar a terra, mas nenhuma outra coisa. Ah, tá, não dá pra arar a terra mesmo, galera. Nem a terra grossa... Arar não, né? Vamos dizer assim, diminuir um layer, né? E nem essa outra aqui, galera. Cara, eu acho que quem é builder mesmo vai dar um jeito de fazer esse bagulho ficar bonito. Eu só queria que tivesse escada desse tipo de grama de terra também, tá ligado? Será? Não é escada, pelo menos um meio bloco desse jeito, né, Forella? Outra coisa que eles adicionaram aqui, galera, foram essas cabeças aqui de Ender Dragon. Que, cara, se desse pra conseguir isso no survival, hein, Forella? Pensa aí, mano. Sair com uma cabeça dessa na rua. Isso é muito da hora. Talvez eles botem algum método muito difícil pra conseguir esse. É o que você vestiu, mano. Eu vou vestir aqui também. Caramba! Caramba, eu vou morrer das cabeças. Calma aí. Você também comprou uma luvinha disso, Forella? É, mano, eu tinha que ter como vestir um sapato também. E quando você anda, parece que a boca mexe, Forella, pra frente. Ah, é? Nossa, que da hora, mano. Tipo, eu sei que quando você aperta a energia aqui, ela mexe também, né, Vinícius? Deixa eu ligar isso aqui, mano. Olha que legal, galera. Muito legal, mano. A boca quando a outra fecha, né? O Forella, ele programou isso aqui, galera. Ele deixou uma boca aberta e a outra fechada. Aí um fica... Aí sempre que você aperta a alavanca, um abre enquanto o outro fecha. Olha que da hora. Nossa, Forella, sabe pra uma? Ó, se eu parar aqui, dá pra parar a boca de várias maneiras, galera. Que legal, velho. Muito legal isso, mano. Outra coisa que eles adicionaram aqui, galera, foram flechas... Muitas flechas diferentes, cara. Eu vou até mostrar uns três modelos aqui pra vocês. Que é o seguinte, ó. Se você tiver com essas flechas normais aqui na mão, ela vai atirar a flecha normal. Ó, Forella. Passou, passou direto. Você não acertou. Vai. Mas é... Olha aí, beleza. Vai lá. Calma aí, caramba. Para de mexer. Ai! Não! Então, essa flecha... Se você tiver com essa flecha normal, ele vai, tipo, acertar a normal. Mas aí você pode colocar ela aqui, ó. Olha aí. Tá boa. Desculpa te interromper. Mas é meio óbvio que ia acertar a flecha normal. Acho que você tava querendo só me bater, velho. Você vacilou. E aí, pra você, tipo, escolher a flecha, galera, você tem que apertar F e colocar ela no cantinho ali, né? E aí sim. Caramba, Forella. Você tá me criativo de novo, velho. Deixa eu ir pra cá. Você errou. Você é cego, amigo. É sério que você tá no survival? Caramba. Ai, então beleza. Olha como é que ele fica, galera. É tipo um espectro ao lado dele que dá pra ver ele atrás dos blocos, entendeu? Isso em PvP, cara, em 7, isso é muito legal, né, Forella? Mas eu acho que você tem que aumentar um pouquinho o tempo, porque é só 7 segundos, tá ligado? Por exemplo, ó. Caraca. Uma parada que eu não sabia é que se você acerta o golem ali, funciona pra mim também, tá ligado? Funciona? Se você acertou a flecha dele... É tipo, você consegue ver, né, no caso. É porque o efeito fica no... Não fica... Você consegue ver ele agora? Não consigo mais. E o restante dessas flechas aqui, galera, são de outros encantamentos também, né? Então tem vários outros encantamentos aqui. Tem alguns aqui também de água, que eu não sei como funciona direito isso. Acho que nem tem como ainda, nada do tipo, né, Forella? Mas logo, logo a gente vai ficar sabendo, porque vai estar sempre lançando aí essas atualizações novas aí. E, galera, olha o que eles alteraram também. Agora você pode colocar essa trapdoor em qualquer lugar, mano. Tipo, você segura shift e vai colocando, ó. Antes precisaria ter um bloco na lateral pra gente conseguir colocar, né, Forella? É, inclusive dá pra fazer até kick block agora com escada, com trapdoor, que bagulho louco. É mesmo, né, velho? Que isso, mano? Muito louco. Outra alteração também, galera, é que agora a gente consegue jogar a Indepel no criativo, cara. Antes a gente não conseguia. E agora sim, né? Bem que eles mudaram bastante a Indepel, né? A velocidade, parece um pouco também, a textura parece mudou um pouco na hora que a gente joga ela, né? Então, cara... É engraçado porque na mão ela é maior do que quando você joga, né? Dá uma reparada. É verdade. Quando joga ela fica menor, tá ligado? Tá aqui também os novos tipos de blocos, né? Tem aqui escadas, lajes, esse endhold, tá ligado? Que é pra iluminar, né, galera? E, cara, eu vou mostrar aqui em cima uma coisa. Eu vou quebrar isso aqui primeiro pra poder ativar o beacon, né? E, cara, por que que não ativou o beacon? Ativou agora. E, galera, olha o seguinte. Tem esse vidro normal aqui que a gente sempre coloca em cima dos beacons pra mudar a cor. Agora tem como você fazer de outra forma. Por exemplo, agora os vidros e esse bloco aqui... Deixa eu pegar ele aqui. E a cerca de ferro, galera, agora... Não, conjunto não. Agora eles viram um palitinho, né, cara? Olha que da hora, porém, né? Ficou bem melhor, né, velho? Elas ficavam bugadas, né? Eu achei muito bom, né? Ela ficava meia a meia, né? E agora, se você colocar esse palitinho aqui em cima, você nem percebe que tem ele, a não ser que você passe por aqui, né? Ou então fique em cima. Mas, de qualquer forma, dá pra você ver ele ali dentro, né? Mas é legal que você muda a cor sem estar aparente, né? Você não vê nenhum vidro ali ao redor. É interessante isso, né? Oi? O orgulho dessas paradas serem finas é top pra fazer uma mesa, né? Eu fiz aqui do lado pra poder mostrar, ó. Aqui você fez uma... Uma mesa. Uma mesinha. Será que essa mesinha, se eu colocar aqui um bicho desse embaixo, será que fica bom também, Forever? Fica bom, só que não pode ter bloco em volta, né? Ah, não pode ter bloco, senão gruda, né? Então teria que ser um negócio mesmo. Então tá certo, ó. Pra fazer esses blocos aqui é muito fácil, galera. Tem essas plantas lá no novo The End, né? E quando você quebra essas plantas, ela dropa várias frutinhas dessas, né? Olha, que eu me quebrei aqui. Vai dropar várias frutinhas dessas. E quando você coloca essa frutinha aqui pra assar, e aí vira essa Pop and Shadows Fruit aqui. Que trem nome louco, né, Forever? Pelo amor de Deus. Eu quero só ver como é que os caras... Como é que os caras vai traduzir isso, mano. Só quero só ver. Já tem umas prontas aqui, fica mais fácil. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, é só fazer um quadradinho aqui, já faz esse outro bloco. E dá pra fazer muito bloco, Forever. Cada bichinho desse é um bloco, tá ligado? Então quando você faz quatro ali, dá quatro blocos daquele. E aí você pode fazer também... Nossa, putz, agora que eu vi, dá muito mesmo. Você pode fazer a escadinha normal também. Mas eu tenho certeza. Dá pra fazer também, eu acho que, laje. Ah, laje e essas aqui que é pra fazer esse outro bloco, né? Mas na boa mesmo, Vinícius. Eu tenho certeza que eles adicionaram esse item aqui só pra nego fazer competição de quem consegue ler esse nome, velho. Poco é de Choros Fruit. Mostra, mano. Que nome esquisito, né, mano? Pô, tem aqui também o bloco do End, né, Vinícius? Endstone Bricks, cara. É, esse Endstone aqui, galera, no caso a gente pega a Pedra do Fim e faz quatro também, como se fosse fazer um tijolo de pedra. E aí você faz esse outro aqui, né, velho. Fica da hora pra caramba. Esse daí é bonito, né, velho? Aquele brick antigo eu não achava legal não, mas esse é top, hein, velho. Não, aquele outro lá a gente quase não usava, né? Esse aqui já tem uma texturinha parecendo uns bloquinhos mesmo. Parece um pouco com a areia, né, Forever? E, galera, nessa mesma frutinha... Essa mesma frutinha... É frute, né? Essa mesma árvore aqui, galera. Ela sobe toda doidona, né? Mas se você, tipo, limitar ela aqui dos lados, ela começa a nascer mais retinha. Só que o que eu percebi, Forever, ela para nessa altura aqui, tu sabe? Ela não consegue ficar retona do tamanho de um poste, não, tá ligado? Pelo jeito ela só... Ela para por aí, galera. Aqui já tem um tempo que tá aí, entendeu? Eu não vou ficar falando nada que eu vejo mal nesse espaço. Se você colocar um bloco em cima, assim, por exemplo, ela não cresce, né? No caso, impediu o crescimento dela. Eu acho que dos lados também atrapalha ela, galera. Pra você pegar essa flor ali em cima que você usa pra plantar, no caso, você tem que quebrar ela, né, galera? Você quebra ela, ó. Se você, tipo, quebrar ela, por exemplo, usando um pistão, ela não quebra. Ou se você quebrar aqui, ó, por exemplo, vai dropar tudo, mas não dropa ela, né? Então, é importante você quebrar ela com a mão e aí depois quebra o resto, né? E galera, também adicionou as beterrabas, né? Que é uma plantinha chata, velho. Por enquanto, eu não achei muito legal, não. Ó, Forever, só pra crescer uma. Por exemplo, essa aqui tá baixinha, ó. Um, dois, três... Não, essa aqui foi rápida, caramba. Cara, a beterraba, ela não cura muito de fome. Parece que cura meio ternil uma beterraba cura. E quando você faz, tipo... Dá pra fazer, tipo, uma sopa, né, Forever? Você pega uma tigelinha aqui e coloca as beterrabas aqui em cima. E aí vira uma sopinha. Só que essa sopinha também só recupera três e ela não se junta, né? Ela não junta. Parece que cada um ocupa um inventário. Então, cara, meio zoado. A única coisa que dá aqui, ó... Tipo, é legal ter uma planta nova, mas não serve pra nada, né, velho? Uma coisa que dá aqui é fazer, tipo, corante, tá ligado? Ela serve também pra fazer corante. Ah, ela é que cor? É roxo? Vermelho, rosa. É o mesmo, tá ligado? O normal. Vermelho, rosa, nova cor, mano. Esse outro maluco aqui... Ô, Forever, você mexeu com uma coisa aqui? Não, tava parado, né? Eu reparei que ele quebra essas plantas às vezes, só que ele não pega os itens ainda. Eu acho que tá porque tá na primeira snapshot, entendeu? Isso foi ele que quebrou? Foi? Olha ele que quebrando aí. É que ele tava... Ele quebra e não pega, galera. Só que ainda não tá na inteligência dele pegar pra replantar, né, mano? Mas eu acho que isso vai arrumar, sim. Por enquanto aí, no caso, ele não planta, ele só colhe. No caso, foi nós que plantamos isso aí, né? O bom de dar pra fazer isso aqui com ele, ô, Vinícius, é que no futuro vai dar pra fazer umas farm automática de beterraba, né? É de tudo, né? E aí a gente não usa ela pra muito nada, né, cara? Ó, um trem louco que adicionaram aqui, galera, que eu não entendi muito bem, mas beleza, ó. Quando você quebra essa plantinha, drop stick, tá ligado? Trem louco. É tipo um galho seco, né, velho? É, um galho seco. É interessante, é interessante. Foi bom eles ter colocado isso, porque quando a gente quebrava ela, ela só sumia, né, Forever? Do nada. Eu fiz um labirinto aqui, mano, pra gente poder testar o novo mob que eles adicionaram, né, mano? Então vai lá no final aí. Já tem as estatuetas do dragão ali, né, mano? Ah, rapaz. Já chegou aí? Você tá no survival? Tô. Ô, meu Deus, ele abre, tá ligado? Ele fica disfarçado. E se você ver, Vinícius... Cara, ele faz as curvas tudo belezinha, né, velho? Véi, o mais legal é que você olha aqui, tá disfarçado na parede, aí no meio do nada o bicho abre ali e bota a cara pra fora. Não, a textura desse cara é muito fera, mano. Ai, agora pegou em mim. A animação dele também, né, velho? É, ele é bem animado, né, velho? Você olha pra ele, ele tá sempre comemorando, é uma coisa interessante. Uma coisa que eu descobri aqui, Forever, é que no Pacífico ele também fica, mano. Só que eu acho que ele, deixa eu ver, ele não ataca, parece... Calma aí. Ataca sim, tá ligado? Mas por que que o safado fica no Pacífico? Será que isso é normal, velho? E aqui do lado, galera, nós colocamos outro aqui. E eu acho que o nome dele é Shulker, tá ligado, Forever? Que snob é esse, velho? Os nomes dessa vez não vieram muito bons, né, velho? Shulker. É a Shulker, tá ligado? E ele não dá pra ser pego com... Claro que não ia dar, né? Com a corda. Nem tem lugar pra amarrar, tá ligado, Forever? Eu tenho que amarrar ele em todo, né? Mas dá pra empurrar ele, ó. É, dá pra empurrar ele, cara. Isso que eu acho interessante. É porque ele tem o comportamento de um bloco, mas ele é um mob, né? Dá pra subir em cima dele também, ó. Só que eu acho que se tivesse um bloco aqui na frente, vamos ver o que acontece. É, no caso, ele teleporta, né? No caso, olha, ele vem pra cá. E sobe em cima dele. Ah, quando ele sobe, essa paradinha, né? É, vamos ver o elevadorzinho, vamos ver. Acho que vai atravessar, mano. Que é só animação, tá ligado? Uh! Não, Forever! Caramba, subiu, velho. Olha que da hora, velho! Caramba, velho. Nossa, top! Nossa, mano. Já pensou? Que loucura é essa? E por fim, galera, nós temos aqui a nossa água, né? No potezinho normal. E se você adicionar aqui pólvora, cara, ela fica arremessável. Isso é interessante pra caramba, Forever. Vamos ver como vai ficar isso aqui, velho. É, galera, agora ela ficou arremessável. E, cara, isso aqui é muito interessante, Forever. Só vou apagar o fogo do Forever aqui, galera. Ai, meu Deus! Eu joguei no C, Forever. Sai daí, mano. Peguem tudo. Tem que jogar no chão. Ela consegue apagar o fogo, né, Vênus? Tá caindo. Ah, mano. É bem fraquinho, mas apaga, tá ligado? É, tipo, quando sua casa estiver pegando fogo, se você tiver umas dessas preparadas, se tiver várias... Ó, você tá pegando fogo aí? Só pra lá, encosta pra cá. Encontra pra cá. Tô pegando fogo nisso, me ajuda. Não dá, velho. Galera, se essa parada apagasse, pode ser que apague ainda, hein, Forever. Pode ser que apague. Sabe o que seria bom, velho? Você tá no Nether e aí pega fogo, tá ligado? De lava. Você joga uma poçãozinha de água em você, entendeu? Então, galera, essa aqui foi a maioria das coisas que eles adicionaram nessas snapshots. E essa é uma das primeiras snapshots. Eu acho que é a segunda, né, Forever? Exato. Ainda deve sair muitas outras. Nossa, só na versão anterior foi quase 30 snapshots. Então, se eles forem colocar bastante snapshots, vai ter muita coisa nova, galera. Então, por enquanto, foi isso aí que foi muita coisa. Já dá pra dar uma animada geral. Nós aqui, eu e o Forever, que jogamos isso quase todo dia, galera. Quando adiciona qualquer coisinha, é como se o menino tivesse ganhado um brinquedo novo. Porque é muito interessante e ficou muito feliz. Então, desculpa até a empolgação nossa aí, galera. Porque é muito legal mesmo ter uma atualização nova do Minecraft. A gente fica muito feliz com isso. E Forever, muito obrigado aí por ter participado do vídeo aí com a gente. Infelizmente, galera, esse episódio vai ficar por aqui, né? E se você gostou aí, por favor, cara, clica no gostei aí pra nos ajudar na divulgação. Vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo aí, Forever? Será que a gente consegue, mano? Cara, seria muito legal se a galera pegasse e aparelasse o vídeo caso eles tenham gostado de ver as novidades. É sempre maneiro quando a Mojang ediciona coisa nova. Então é importante eles ver se vocês gostaram. Esse vídeo foi bem diferente, galera. Inclusive, cara, o próximo vídeo eu acho que não vou estar mais na 1.9. Eu devo estar na 2.0. Estou zoando. Vou estar na 1.8, galera. Porque esse vídeo aqui foi mais pra mostrar pra vocês aí, contar o 1.9, o que é que tem de novo. Mas não dá pra confiar e ficar nessa versão. Pode ser que eu construo alguma coisa e depois perca isso pelo fato de, tipo, bugar alguma coisa do tipo. Então, Forever, muito obrigado aí pela ajuda, cara. Muito obrigado mesmo. O Forever aí, galera, que não sabe, ele tem um canal no YouTube aí. Faz uma série bem parecida com a nossa aqui. Uma série de survival bem legalzinha. E, vira e mexe, eu apareço lá, né, Forever? Então passem lá. Cara, eu tô tirando aqui até minha roupa pra eu poder convencer o negócio a passar no meu canal, cara. Passa no canal do Forever. Tá aí na descrição, galera. Muito obrigado. Deixem um comentário aí dizendo o que vocês acharam aí desse episódio. Comente aí o que você acha que melhorou aqui também. O que você acha que foi ruim ter adicionado ou algo do tipo. Valeu mesmo e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! O que é isso?